Paula Burlamac, nome artístico de Ana Paula Burlamac Soares. É uma renomada atriz e modelo brasileira, nascida em 2 de fevereiro de 1967, Rio de Janeiro. Ela iniciou sua trajetória como modelo na adolescência, conquistando espaço em campanhas publicitárias e passarelas. Sua transição para a atuação ocorreu no fim dos anos 80, destacando-se em várias novelas de sucesso. Paula consolidou sua posição como uma das atrizes mais respeitadas da televisão brasileira. Aos 56 anos e com mais de três décadas de carreira ela tem 38 trabalhos na televisão, 12 filmes no cinema, 4 peças no teatro e 4 prêmios. Além de seu talento artístico, ela é reconhecida por sua beleza e estilo marcante. Paula Burlamac continua a cativar o público com sua versatilidade e talento, contribuindo para o cenário artístico brasileiro.